Para Arnold e Minha Família uma bagunça ganhou vários prêmios, incluindo um da Itime em Miaward o episódio final da série, intitulado Tijornal, revela o que aconteceu com os pais de Arnold e além do programa de TV, foi lançado um filme intitulado E Arnold. O filme em 2002 Craig Bartlett, o criador da série, é casado com Lisa Groening, irmã do criador de Os Impsons, Matt Groening e o programa, apresenta uma variedade de personagens secundários memoráveis, como o avô de Arnold, Pio, que é um veterano da Segunda Guerra Mundial ou outro personagem importante.